Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo no Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no sábado, que vem a ser o dia 11 de maio de 2024, mas só irá ao ar no dia 15 de maio de 2024. Estamos gravando aqui no auditório da Fundação Perseu Abramo, onde está ocorrendo um seminário chamado 50 Anos da Revolução dos Cravos. Esse seminário começou ontem para mim, tá certo? Sexta-feira da semana passada para vocês que estão assistindo. Começou no dia 10 de maio de 2024, com uma mesa intitulada Foi Bonita a Festa, Pá, com o Valério Arcari, da direção do PSOL, com o Breno Altman, diretor do Ópera Mundi, e com José Reinaldo de Carvalho, da direção do PCdoB, sob a coordenação da Ellen Coutinho, diretora da Fundação Perseu Abramo, onde se debateu a Revolução dos Cravos. Hoje, para mim, para vocês é sábado, final de semana anterior. Tivemos uma mesa pela manhã, intitulada Os Salazarismos Militares e a Revolução, com o Lincoln Seco, que é professor da USP, e com a Iola Ilíada, que é conselheira da Fundação Perseu Abramo. A mesa foi coordenada pelo Nabil Bonduque, conselheiro também da Fundação Perseu Abramo, que nós convidamos por ser conselheiro, e aqui nos contou que ele esteve em Portugal em 75, logo depois, tá certo, do momento de auge da Revolução. E nos contou outras histórias também, mas isso assistam o vídeo da atividade que está disponível nas redes sociais da Fundação Perseu Abramo. E agora à tarde, para mim, e sábado de tarde passado para vocês, haverá a última mesa, que se chamará exatamente o Legado de Abril. Teremos a participação do Bruno Dias, que é do Comitê Central do Partido Comunista Português, da Isabel Moreira, que é deputada do Partido Socialista, e da Joana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda. E a mesa será coordenada por mim, Walter Pomar, que sou diretor da Fundação Perseu Abramo. Então, aqui fica o convite para que vocês busquem, quem não viu, o link dessa atividade nas redes sociais da Fundação Perseu Abramo e assistam. Até agora foi muito bom, tenho a expectativa que o que virá pela frente, para mim é futuro, para vocês já é passado, será tão igual de bom quanto o que a gente viu até agora. Bom, isso posto, nesse programa, como costuma acontecer, a gente vai ter duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer um panorama da situação internacional e, na segunda parte, vocês vão assistir uma entrevista com o jornalista Brian Mir, que é correspondente internacional, morador aqui no Brasil e colunista do Brasil 247. Mas, antes disso, o panorama que a gente sempre faz, começando pela nossa vizinha Argentina. Dia 9 de maio, greve geral na Argentina, a segunda desde que começou o governo do Javier Milley. O país parou, ruas desertas, sucesso total na avaliação dos organizadores, mas para o governo teria sido um fracasso. O que revela que o governo Milley, como outros governos de extrema-direita, não está muito preocupado com a chamada opinião pública mobilizada, organizada, o que coloca desafios ainda maiores para a oposição argentina, em particular para a classe trabalhadora, que está sendo vítima de um governo arrasa-quarteirão. Passamos, então, à Venezuela. No dia 5 de maio, o presidente Nicolás Maduro manifestou, num vídeo que foi divulgado por ele próprio, a preocupação com o fato da Guiana estar se transformando, palavras dele, numa ameaça à paz na América do Sul. Por qual motivo? Porque estaria permitindo, segundo ele diz, a instalação de bases dos Estados Unidos, bases militares e bases de inteligência na Guiana, e que isso é uma ameaça à própria Venezuela e à América do Sul e à América Latina. Maduro, no dia 6, no dia seguinte a essa declaração que eu acabei de citar, ele fez também uma crítica pública ao presidente da Argentina, ao Javier Millet, porque o Javier Millet estaria fazendo ataques e censura à rede Telesur na Argentina. Aqui vale a pena dizer que as redes de direita estão funcionando na Venezuela, mas mundo afora, na Europa, como o próprio Maduro disse no caso da Argentina, há uma censura aberta e explícita contra televisões, canais, redes, que não falam o discurso dominante. É curioso que essa turma que fala de democracia não a pratica no seu próprio quintal. Panamá, né? Falamos um pouco do Panamá, no dia 5 de maio aconteceram eleições gerais no Panamá, a participação foi muito alta, 77,5% da população, foi a participação mais alta nos últimos 20 anos em eleições no Panamá. Foi eleito o presidente, o candidato José Raul Molino, que é de direita e foi apoiado pelo Ricardo Martinelli, que é aquele ex-presidente condenado por corrupção. O José Raul Molino teve 34,4% dos votos, valendo explicar que no Panamá é turno único, não tem dois turnos, portanto basta ter maioria simples e você leva. Já no caso do parlamento, que foi eleito, a Assembleia Nacional foi eleita também no dia 5 de maio, são 71 parlamentares e o candidato vencedor à presidência da República só conseguiu ter a eleição de 13 parlamentares que o apoiam. A maioria relativa é de candidatos que não estão vinculados a nenhum dos que disputaram a eleição presidencial, um parlamento extremamente pulverizado. Falemos agora de Cuba. O presidente cubano, Miguel Dias Canel, viajou para a Rússia, para uma série de encontros bilaterais e para participar da reunião do Conselho Supremo da União Econômica Euroasiática. Óbvio que um dos pontos de pauta dessa viagem é a situação econômica de Cuba, que segue dificílima. É preciso garantir fornecimento de energia e de alimentos para Cuba e é preciso suspender o bloqueio, que é um dos motivos, não o único, mas é um dos principais motivos ao longo das últimas décadas para Cuba viver numa situação muito difícil. Bom, saímos agora da América Latina e vamos para a Europa. Vamos falar da Alemanha. Na Alemanha está em curso uma onda de atentados políticos. Segundo o próprio governo federal alemão, o caso mais grave diz respeito ao Partido Verde. No ano de 2023, se registrou oficialmente 1.219 casos de ataques políticos, cujo alvo era o Partido Verde. Em 2022, foram 575 ataques, ou seja, mais que dobrou. Também há ataques registrados pelo governo federal contra pessoas ligadas ao AFD, que é o partido de direita na Alemanha, e também ao Partido Social Democrata, que registrou 420 ataques nesse ano de 2023. Ou seja, nós estamos numa situação de aumento da violência política na Alemanha, considerando a história e o contexto, muito preocupante a situação. Passemos agora a falar da Rússia. Na Rússia, dia 7 de maio, o presidente Vladimir Putin tomou posse para mais um mandato, pela quinta vez desde 2000, ele é presidente. 2000 foi a primeira vitória eleitoral do Putin. E nessa eleição, o resultado oficial foi que ele recebeu 87,28% dos votos. Bom, falamos da Rússia, falemos da Ucrânia. A guerra continua, situação é mais ou menos a mesma que nós já comentamos no último programa, mas vale aqui uma novidade. Nos dias 15 e 16 de julho, o Brasil vai estar presente numa reunião que vai acontecer na Suíça para debater o conflito da Ucrânia. Havia uma dúvida sobre se o Brasil iria ou não, porque o Brasil havia condicionado a sua presença à presença da Rússia. A Rússia disse que não iria, porque a Suíça, na opinião da Rússia, não é, não adota uma postura de neutralidade. Mas, no final das contas, o Brasil acabou decidindo ir. Mas o Celso Amorim, assessor especial de política exterior da presidência da República, disse que ali não vai acontecer nenhum tipo de acordo impositivo aos russos, por razões óbvias. Não se faz acordo, acordo que tem esse nome, sem a presença das partes. E a Rússia não estará. Bom, saímos da Europa e vamos para a África. Nós já comentamos em programas anteriores do Jornal Internacional que, em alguns países europeus, estão sendo adotadas medidas para expulsar migrantes considerados ilegais. E que uma das populações atingidas por esse tipo de medida eram populações vindas de países da África, especificamente no caso de Ruanda, o governo de Ruanda disse que não pode garantir o recebimento de todas as pessoas ameaçadas de deportação pelo Reino Unido. Veja, a Ruanda fez um acordo com o Reino Unido, um acordo péssimo, está certo? Dizendo que receberia essas pessoas que fossem expulsas por estarem em condição declarada ilegal pelo governo do Reino Unido. Pois, muito bem. Acontece que o número de pessoas nessa situação, segundo essa legislação, chegou a 52 mil pessoas. E o governo de Ruanda disse que, nesse momento, só tem condições de receber 200. Vou repetir. O governo do Reino Unido avisa que quer deportar 52 mil pessoas. E o governo de Ruanda disse que só consegue receber 200. 200. Vejam que situação. E aqui há sempre que se perguntar, né? Por que as pessoas saem da África? Isso tem alguma relação com a violência econômica, política e militar praticada pelos governos da Europa, por vários governos da Europa, contra os povos africanos? Sim ou não, né? Bom, sigamos agora para a Ásia. Vamos falar da China, né? O Xi Jinping, presidente da China, fez uma viagem a vários países da Europa como parte dessa disputa que está em curso há anos entre China e Estados Unidos. Essa disputa tem a participação de vários governos europeus que se aliam aos Estados Unidos contra a China e, por conta disso, houve vários episódios recentes. Por exemplo, na França, uma fabricante chinesa de equipamentos de segurança instalada na França, teve o seu escritório invadido pela polícia para fazer investigações. Estou me referindo à Nuktech. Na Alemanha e no Reino Unido, pessoas foram presas, acusadas de espionagem a favor da China. Então, esses dois episódios que estou citando só para ilustrar, são dois de muitos episódios que mostram que a Europa vem sendo também palco desse conflito entre Estados Unidos e China. Vários governos europeus tomam o partido dos Estados Unidos e a viagem que foi à França, à Sérvia e à Hungria têm o objetivo de contrabalançar essa pressão. Lembrando que França, Sérvia e Hungria, por motivos variados e com posições políticas também variadas, têm algum nível de autonomia em relação aos Estados Unidos. No caso da Sérvia, por exemplo, a visita do Xi Jinping coincide com o 25º aniversário do bombardeio da Embaixada Chinesa em Belgrado, quando as tropas da OTAN, usando bombas autodeclaradas inteligentes, conseguiram atingir uma embaixada. Muito bem. Finalmente, para concluir aqui o nosso rápido panorama internacional, vamos falar um pouco aqui da Palestina. Dois temas fundamentais. No domingo, dia 5 de maio, a diretora executiva do Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas não é diretora executiva da URSAL, é diretora executiva do Programa Alimentar Mundial da ONU. A Cindy McCain acusou Israel de continuar a negar o acesso humanitário à Gaza e alertou que uma fome total tomou conta do norte do território, ou seja, genocídio em marcha, genocídio em marcha. E esse quadro ganha maior agudez com o fato de que Israel já está praticando ações militares no território de Rafá. Isso apesar do Hamas ter aceito a proposta de cessar fogo que vinha sendo negociada pelo Egito e por Catar. Muito bem. O fato é que Israel parece estar gerando uma situação que leve outros atores, entre aspas, atuantes na região a intervir. Por exemplo, tem sido comum ataques ao território do Líbano, ataques às forças do Hezbollah, ataques ao Irã. É óbvio que Israel quer uma escalada regional e guerra permanente. este governo que está em Israel e a maioria do Estado de Israel não tem disposição de recuar. Essa é a constatação que a gente pode chegar depois de todo esse período. Enquanto isso, na própria Assembleia Geral da ONU, na sexta-feira, 10 de maio, para vocês que estão assistindo o programa sexta-feira da semana passada, para mim é ontem, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que confere à Palestina direitos adicionais. Por exemplo, assento entre os Estados-membros, apresentar propostas individuais ou em nome de um grupo perante a Assembleia Geral, solicitar direito de resposta, mas ainda não receber o direito a voto. Isso já é em si um escândalo, porque a Assembleia Geral da ONU, lembre-se, quando fez a partilha do território da Palestina, atribuiu àquele território a dois Estados, Israel e Palestina. Israel tem todos os direitos, Palestina não. Isso já é um escândalo, que haja poucos direitos. Bom, de toda maneira, a Assembleia Geral da ONU aprovou essa resolução e apelou ao Conselho de Segurança que reconsidere a decisão e aprove a adesão plena da Palestina à ONU. Para lembrar, nós comentamos isso num programa anterior, foi a voto no Conselho de Segurança o ingresso pleno, plenos direitos para a Palestina como membro integrante da ONU e houve um veto. Adivinhe de quem? Pois muito bem, essa resolução que foi aprovada na Assembleia Geral da ONU foi apresentada pelos Emirados Árabes Unidos. Foi co-patrocinada por cerca de 40 países. Foi aprovada com voto favorável de 143 países. Na ONU, há 193 países-membros. 143 foram lá e deram seu voto a favor. 14 estavam ausentes. 25 se abstiveram e houve só nove votos contrários. Só nove votos contrários. E o que fez o embaixador de Israel na ONU, que foi um dos nove votos contrários, disse que a Assembleia Geral estaria triturando a carta da ONU e resolveu dar um show. Levou ele um mini triturador de papéis e triturou dali, do púlpito, a carta da ONU. Ou seja, talvez tenha sido um ato falho, porque toda vez que Israel acusa os outros de estar cometendo um crime, é porque ele está cometendo um crime e adota aquele método clássico de acusar. Então, foi aqui um caso, sim, visual. Ele acusou a Assembleia Geral de estar triturando e ele próprio triturou a carta do púlpito. Agora, é um escândalo, porque, para além dessas discussões na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, o fato é que o genocídio segue, estão se assassinando civis o tempo todo e o Estado de Israel é um Estado criminoso e tem o apoio dos Estados Unidos e de vários países europeus para crimes contra a humanidade. Isso precisa parar e os criminosos têm que ser, no momento certo, julgados e condenados. Com isso, a gente termina a introdução a este programa Janela Internacional, que você vai estar assistindo a partir de 15 de maio. Fiquem agora com a entrevista com o Brian. Brian, é contigo. Meu nome é Brian Meere. Em outubro do ano passado, eu junto com quatro professores universitários dos Estados Unidos, um deles sendo brasileira, morando lá, Rafael Lloras, com Brian Pitts, Sean Mitchell e Kathy Swart, publiquemos a primeira pesquisa, revista por pares acadêmicos, que comprova o relacionamento do Departamento da Justiça dos Estados Unidos no parceria da Operação Lava Jato. Essa pesquisa foi o resultado de dois anos de trabalho, porque, apesar de todas as provas que a gente teve, eu como jornalista e os acadêmicos e os jornalistas brasileiros e brasileiras que estavam cobrindo essa história, tinha uma campanha gigante de desprezar qualquer profissional que mencionou esse fato, apesar das amplas provas que são sem uma sombra de uma dúvida. Então, eu queria ir e foi publicado no segundo maior publicação acadêmica que trata pesquisas latino-americanas nos Estados Unidos, é chamado LAP, Latin American Perspectives, ou Perspectivas Latino-Americanos, publicado pela Universidade de Califórnia em Los Angeles em outubro passado e foi publicado pela Fundação Pérsio Abrama no site deles no fim de março desse ano. E a gente fez uma análise de todos os dados, todas as provas e chegou à conclusão que não tem mais sombra de uma dúvida, porque principalmente pelo governo dos Estados Unidos publicou informações gabando sobre sua parceria em Lava Jato no próprio site deles. Mas, para entrar nesse assunto, eu quero primeiro explicar qual foi a justificativa legal para o Departamento de Justiça agir junto com a força-tarefa do Lava Jato para paralisar a economia brasileira em 2015 e para colocar o candidato presidencial na cadeia na mão eleitoral. Em 1977, o Congresso, o presidente Jimmy Carter sancionou, depois do voto do Congresso, uma lei chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, ou em português, o Ato das Prácticas de Corrupção Estrangeiro. O objetivo dessa lei era de punir tem mecanismos legais para punir empresas americanas quando eles cometem crimes de corrupção, subordano, desvio de recursos, etc., em outros países, que era um objetivo laudável na época, né? Mas, com a passagem de tempo, a lei começa a ser pervertida, que eu vou explicar daqui a pouco. Em 1997, o OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma grande organização multilateral, eles lançou uma convenção anticorrupção e mais de 100 países no mundo inteiro assinou esse tratado, cumprindo de seguir as diretrizes do acordo. Brasil era um dos países que assinou o governo do Fernando Henrique Cardoso. Só que, um ano depois, em 1990, o parte do acordo era de seguir o FCPA, ou seja, todos os países iriam respeitar o FCPA, né? ou seja, abriu as portas para trabalhar em parceria com investigadores americanos, se eles lançam investigações contra empresas dos Estados Unidos nos países deles. em 1998, porém, eles mudaram as regras, eles mudaram assim, em vez de só investigar empresas estadunidenses, a gente pode agora, sobre as diretrizes do nosso tratado, investigar qualquer empresa no mundo, localizada em qualquer país signatório que assinou o acordo, que tem qualquer tipo de negócio nos Estados Unidos. Se as ações dessa empresa são vendidas na bolsa do Nova York, ele pode ser investigado. Se eles têm qualquer tipo de escritório nos Estados Unidos, pode ser investigado. E mais absurdamente, qualquer empresa que, pelo menos uma vez, fez qualquer transação financeira em dólares, qualificou de ser investigada pelo FCPA. Com isso, efetivamente, todos os países que assinou o tratado cedeu autonomia, cedeu a soberania deles para deixar o FBI, que é a polícia investigativa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entrar nos países deles, faz qualquer tipo de acordo com um grupo de polícia, pode ser polícia local, como no caso do Força-Tarefa do Lava Jato, Ministério Público Local, polícias locais, polícia federal, para investigar uma empresa daquele país. Um dos exemplos mais estranhos de como funciona esse FCPA foi em 2015, quando, durante um encontro anual da FIFA, 12 delegados do FBI, entrou no médio da reunião e prendeu 10 funcionários do alto escalão da FIFA, incluindo um vice-presidente da FIFA, na Suécia, com alguns policiais suíços com eles. Esse que abriu o caminho para o Lava Jato, esse acordo de 1998, assinado pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, agora, os países ficam sem muito para fazer, sabendo que um ano depois que assinou o acordo, de repente, o FBI tem direito de entrar nos países deles e investigar as empresas deles. Por quê? Qual é o presidente que tem coragem de dizer para seus eleitoras que ele ou ela retirou o país deles de um tratado internacional anticorrupção? Qualquer político que tenta fazer isso seria massacrado na imprensa e pelos eleitores, nos mídias sociais e todo. Então, já com o justificativo amontado, os Estados Unidos, o Departamento da Justiça fez uma conferência em 2009 em Rio de Janeiro com integrantes das procuradorias públicas, policiais federais e alguns juízes chamado Caminho ao Futuro. E durante essa conferência, um dos palestrantes principais era Sérgio Moro. A gente sabe isso por causa do Wikileaks, um documento que foi vazado em 2009 de uma comunicação entre algum funcionário do Departamento do Estado estadunidense no Washington e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasília em que eles falam que um dos resultados da conferência que eles falam que era bastante positivo era de montar uma grande operação anticorrupção em conjuntos ou em São Paulo ou em Cuiabá ou em Curitiba. Então, a gente sabe que em 2014 começou o Lava Jato. Em 2015, o juiz Sérgio Moro, um juiz local, não era nem do Supremo, copiou tácticas usadas durante o golpe contra Salvador Allende em Chile. Em 1972, o presidente Nixon deu ordem para a CIA de fazer a economia chilena sangrar para a baixa popularidade do Salvador Allende antes do golpe. Em 2015, o Lava Jato paralisou as cinco maiores construtoras de engenharia civil no país, gerando, de acordo com um estudo de Diese, mais de 4 milhões de desempregos e, de acordo com um estudo que foi citado no BBC, uma queda de 2,4% do PIB daquele ano. Com isso, ou seja, se não fosse por essa queda da popularidade do Dilma, seria muito difícil golpear ela em 2016. Com isso, você pode dizer que Lava Jato foi um fator importante no impeachment, no golpe contra Dilma Rousseff. Agora, naquele mesmo ano, 2015, os blogs jurídicos nos Estados Unidos começam a falar sobre a parceria dos Estados Unidos e Lava Jato. Como isso, fica online alguns mencione, mas em 2016, depois do que Petrobras foi obrigado a pagar uma multa de 3,5 bilhões de dólares num corte em Nova Iorque, isso gerou muitas manchetes, muitas matérias em inglês, New York Times, Washington Post, Reuters, AP, e no Brasil, Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que, em todos os casos, mencionou que a investigação era uma parceria do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e um grupo de, uma força-tarefa do Curitiba chamada Lava Jato. Estava em todo o Mídia em 2016. E naquele mesmo ano, o próprio Departamento da Justiça estadunidense colocou a primeira comunicada no site deles falando sobre a parceria com a força-tarefa Lava Jato, a primeira dos oito comunicados que foram divulgados nos anos depois. apesar de toda a cobertura do envolvimento dos Estados Unidos no Lava Jato, em 2017, ele some da mídia. O Globo não menciona mais. O New York Times não menciona mais. O New York Times não mencionou o envolvimento dos Estados Unidos para mais quatro anos até aparecem em uma peça de opinião. Além disso, quem citou esses fatos nos mídias sociais, outros jornalistas que diziam em parceria dos Estados Unidos, foi atacado pelos correspondentes dos grandes jornais na mídia, chamado de teoria da conspiração e essas outras coisas típicas que eles falam. Apesar do fato que a mídia começa a censurar pela omissão qualquer mencionamento do envolvimento dos Estados Unidos, em 2017, o secretário-adjunto da Procuradoria-Geral da União, que é chamado State's Attorney nos Estados Unidos, Kenneth Blanco, deu uma palestra num evento que tinha já no presente no Atlantic Council, que é uma ONG vinculada com a OTAN, em que ele gabou sobre o processo contra Lula, sobre como os Estados Unidos, como o Departamento de Justiça, colaborou com a Força-Terefa Lava Jato para abrir um processo contra um ex-presidente. E ele falou que o segredo, o elemento-chave do sucesso deles éramos constantes comunicações informais entre funcionários do Departamento de Justiça estadunidense e a Força-Terefa Lava Jato. Ou seja, ele confessou a um crime é ilegal para ter constantes comunicações informais sobre uma investigação com funcionários de um governo estrangeiro, porque é uma questão de soberania, tem protocolos burocráticos que precisam ser seguidos. No palestra dele, Kenneth Blanco falou assim, o fato que podemos comunicar informalmente sem passar por aqueles processos burocráticos transforma nossa investigação em uma coisa mais ágil, a gente pode agir mais rápido. Quando esse foi descoberto, eu fiz uma matéria sobre isso na época também, a defesa do Lula lançou a primeira manobra jurídica de arquivar todos os processos contra Lula por causa do envolvimento ilegal e comunicação ilegal com um governo estrangeiro. Essa petição foi protocolada no início de 2018. Em junho de 2019, o deputado federal Paulo Pimenta montou um dossiê sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Operação Lava Jato, viajou para Bruxelas e apresentou ele para parlamentares da União Europeia. O argumento do Pimenta era que os Estados Unidos não eram apenas um parceiro em Lava Jato, ele era o protagonista principal. Eu, de todo o meu análise, estou de acordo com isso também. Muita gente esquece esse episódio porque logo depois começaram a sair os vazamentos do Telegram pela Operação Spoofing no Intercept. O Intercept publicou mais de 90 matérias sobre colusão ilegal entre a Força-Tarefa do Lava Jato e o juiz Sérgio Moro antes que chegue ao ponto que todo mundo estava esperando. na matéria eu acho que matéria 96 deles que foi lançado depois do início da pandemia sem participação do Glenn Greenwald no momento quando ele estava indo embora do Intercept em parceria com uma mídia menor, um grupo mídiático menor do que os outros. Não era Veja, não era Estado do São Paulo era agência pública que é boa mas não tem o mesmo tamanho. Eles divulgou que por um período de 5 anos 18 agentes do FBI liderado pelo delegado Leslie Baxchis estavam reuniando em 15 dias com a Força-Tarefa Lava Jato dando coaching dando apoio para eles usarem a ferramenta da delação premiada que é bastante usado quase como uma forma de tortura pelo FBI historicamente. Eles dão instruções para a Força-Tarefa de como usar vazamentos para a mídia estrategicamente. Naquele momento não tinha mais como negar que os Estados Unidos estavam envolvidos em Lava Jato mas muitos acadêmicos nos Estados Unidos continuaram de negar de evitar de acusar os outros falando sobre isso de teoria de conspiração. É por causa disso que a gente ficou com a ideia de lançar a nossa matéria porque agora qualquer acadêmica nos Estados Unidos que é especialista na América Latina ou Brasil se vai publicar qualquer coisa sobre a Operação Lava Jato eles vão precisar pelo menos responder a nossa pesquisa. Eles vão precisar citar a nossa pesquisa e se eles têm um desacordo eles vão precisar explicar porquê. Ou seja, por causa disso eu acho que foi importante importante para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto ler no site da Fundação Pérsio Abramo e eu só quero dizer o seguinte é importante para lembrar que a participação dos Estados Unidos na Operação Lava Jato começou durante o governo do Barack Obama e quando mudou o governo do Partido Democrata para o Republicano não houve diferença qualquer no gestão do Lava Jato ou Trump era o presidente quando Lula foi preso Obama era presidente durante o golpe contra Dilma o governo dos Estados Unidos age independente do partido numa forma unida quando o assunto é golpear nações na América Latina como uma revista do Harvard Latin American Review publicou 20 anos atrás durante o século 20 os Estados Unidos implementou um golpe do Estado na América Latina em um país latino-americano em média uma vez em cada dois anos e quatro meses não passa três anos em nenhuma parte da América Latina num tipo de golpe acontecendo e a gente veja agora tem um novo golpe começando aqui no Brasil com esse passo do Elon Musk integrante do Estado expandido estadunidense uma pessoa que tem muitos laços comerciais e empresários econômicos com o complexo indústria militar dos Estados Unidos alinhados do partido republicano e se Trump vence as eleições esse ano a gente vai ter muitos problemas então é importante de não ficar fazendo enterrando nossas cabeças no areia e evitando pensar sobre o assunto essa questão do Twitter files arquivos Twitter Brasil representa um novo pelo menos tentativa de golpe com forte envolvimento dos atores não estatais e estatais dos Estados Unidos principalmente os congressistas do partido republicano que está acontecendo agora se eles vão vencer eu não acho que vão mas a gente precisa prestar atenção nesse detalhe e faz que nós podemos fazer para fortalecer nosso governo brasileiro contra esses atos de agressão imperialista como a operação Lava Jato 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 Obrigado.